Ela sofreu em silêncio por anos. O que ele falou para mim me causou um trauma. Hoje eu tenho um trauma em relação a isso. E trauma em relação ao ginecologista. Tanto que eu tive vários problemas ginecológicos, hormonais, depressivos, transtornos, ao longo desses anos, que agora eu entendo claramente o quanto isso me afetou. Segundo a mulher, que prefere não ser identificada, o responsável por tanta angústia é o ginecologista Fábio Guilherme da Silveira Campos, de 73 anos de idade. Ela relata que foi abusada pelo médico 10 anos atrás. Ele fez os exames com os dedos, sem nenhum equipamento, entendeu? E isso me causou um certo pavor, assim. Falou palavras obscenas e queria que eu ficasse excitada, sendo que não é uma situação de prazer. E isso me incomodou muito, foi onde eu pedi que ele parasse. A mulher conta que conhece outras cinco vítimas do ginecologista e que a administração do CIAMS Novo Horizonte sabia da conduta do médico, mas não tomou providências. As funcionárias sempre defendeu ele, sempre insistiu para ir na consulta com ele. Então, eu vejo isso como uma omissão. A vítima diz que voltou ao consultório outras duas vezes, mas não permitiu que o médico a tocasse. Ele queria que fizesse o exame e eu disse para ele que não precisava, que eu não queria, que na realidade o médico que fazia o meu pré-natal estava afastado, o outro médico não tinha vaga e que eu precisava da minha receita controlada, que na época eu tinha hipertensão gestacional e eu precisava desse medicamento. Além desta vítima, outras oito mulheres procuraram a polícia neste sábado e domingo, narrando abusos praticados pelo médico Fábio Guilherme. Os casos vão ser investigados para apurar a existência de crimes por parte do profissional, que já é alvo de dois inquéritos. Nesses inquéritos, quatro mulheres já foram ouvidas, duas delas na qualidade de vítimas. Entretanto, também temos outras duas mulheres, conforme já amplamente divulgado, que foram ouvidas apenas como testemunhas, pois os delitos que elas noticiam datam de 1994. Um dos inquéritos remete a um caso de 2014. A vítima relatou à delegada que estava em posição ginecológica quando o médico puxou o corpo dela contra o dele. Neste momento, ela percebeu que ele parecia estar excitado. O segundo inquérito é de um caso mais recente, mostrado pelo jornalismo da Record TV Goiás. Uma grávida contou ao companheiro que havia sido tocada pelo médico de forma inadequada durante um atendimento. O homem, revoltado, invadiu o consultório médico e deu um soco no rosto do ginecologista. Foi esse episódio, com ampla repercussão, que motivou outras vítimas a falar. Elas narraram em detalhes a conduta do médico. Ele se valia de uma população um pouco mais carente, numa área ali da ginecologia, que já é uma área íntima, difícil de a mulher conseguir discernir o que é normal, o que não é normal. Então, ele as fazia entrar nessa narrativa de que era um exame padrão, mas que ele sempre tinha algum teor inapropriado. O médico está preso desde a última quinta-feira. Ele optou pelo silêncio durante depoimento. Em 1994, ele já havia sido denunciado por duas mulheres ao Conselho Regional de Medicina, mas os casos foram arquivados. A delegada faz um apelo para que outras vítimas procurem a delegacia. Segundo ela, os casos anteriores a 2011 prescreveram, mas ainda assim o relato das mulheres abusadas é fundamental. Os tribunais já estão acostumados, nesses crimes, a lidar com a palavra da vítima versus a palavra do autor. E já é jurisprudência no Brasil que a palavra da vítima tem especial relevância. Então, as mulheres não precisam se sentir desmotivadas, porque a Polícia Civil investiga com seriedade os fatos por elas narrados e elas têm que se motivar e se encorajar, pois a punição dele, a eventual condenação, depende do maior número de mulheres que procurarem a polícia. O que você espera que aconteça agora com esse homem? Depois de tantos anos e de tudo que aconteceu, eu espero que seja feita a justiça, porque é difícil para uma mulher denunciar, porque você ser julgada, você... Ah, por que você foi nele? Por que você continuou? Porque eu conheço várias pessoas que continuaram indo nele e que não têm coragem de denunciar exatamente por esse julgamento. E aí O que é isso?